Salvação de paz, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nosso canal, muito bom dia para você que está chegando agora para mais uma oração da manhã. E como sempre, se você ainda não é inscrito neste canal, peço que você faça a inscrição agora mesmo, ative o sininho de notificação, deixe um comentário neste vídeo, deixe também o seu like neste vídeo e se você puder, compartilha nos grupos do WhatsApp para os seus familiares, amigos. Quem sabe alguém precisa ouvir uma palavra da parte de Deus neste dia e você será um instrumento para nos auxiliar a chegar até esta pessoa. Sem mais delongas, a leitura para a nossa reflexão na manhã deste sábado está no livro de Salmos de número 42, Estarei lendo o verso 1 e o verso 2, está escrito assim no texto sagrado Este salmos, ele é considerado, dentro de um grupo de salmos, como masculino, para o cantor morro, entre os filhos de Corá. Quando a Bíblia fala os filhos de Corá, trata-se de uma família de levitas cantores que vai estar descrito no livro de Segundo Crônicas de Israel, no capítulo 20, verso de número 19. E esta família era uma família que servia a Deus no templo, através dos cânticos, contextualizando para os nossos dias, é como se fosse o grupo de louvor em algumas igrejas, ministério de louvor. Enfim, era uma família que foi separada por Deus para trabalhar na área da música, do canto, do tempo, na liturgia dos seus cultos, dos cultos em Israel. Mas algo me chama a atenção neste salmos, de número 42, no seu versículo 1º, que o salmista faz uma comparação. Ele se compara com uma serva. Serva é o mesmo que corça. Corça, ou serva, é um animal, é um animal que corre bastante, e por correr bastante, ela torna-se um animal sedenta por água. É por isso que o salmista vai comparar o seu desejo de estar na presença de Deus como uma corça que anseia pelas águas. E esta leitura é muito interessante, porque se nós temos a certeza, a convicção de que cremos em Deus e de que de fato e verdade estamos servindo e honrando, não será menos do que isso, ou seja, nós termos sede de Deus. Se você não tem prazer ou não sente um ardente desejo de estar com Deus, de estar na presença de Deus, é hora de rever a sua espiritualidade. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, e a palavra crente não remete a um grupo de pessoas específicas. Crente é aquele que crê em Deus. E o apóstolo vai dizer que crente até os demônios são porque eles crêem em Deus, e inclusive estremecem, mas não o obedecem. Logo, entendemos que se realmente temos uma vida espiritual sadia na presença de Deus, consequentemente, nós teremos vontade de estar na presença de Deus. Logo, quando isto não acontece, precisamos dar uma olhadinha dentro do nosso coração, fazer uma autoanálise e ver se de fato e verdade nós estamos desfrutando de uma comunhão verdadeira e sincera com Deus. Quando o salmista expresta a minha alma tem sede de Deus, assim como a água é essencial para a nossa vida física, assim também Deus e a sua presença são essenciais à satisfação e à normalidade da vida. Uma vida sem Deus é uma vida desnutrida, espiritualmente falando. Uma vida sem Deus é uma vida vazia, é uma vida fria, é uma vida sem sentido. Logo, nós chegamos à conclusão de que quando Jesus Cristo estava exercendo o seu ministério terreno, João vai falar sobre isso quando Jesus vai ter um encontro com a mulher samaritana. Jesus pede água para a mulher no poço de Jacó, na terra de Sicar, e a mulher até acha estranho, primeiro porque Jesus era judeu e ela era samaritana, e havia um conflito religioso, cultural, em que os judeus não se comunicavam com os samaritanos e os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus pede água para a mulher, para ele poder beber, porque ele estava com sede. A mulher olha para Jesus e diz, olha, como sendo tu judeu, me pede água porque sou uma mulher samaritana? Aí a mulher ainda replica Jesus, dizendo, olha, se eu tivesse aqui um balde, seria difícil eu tirar água do poço, porque o poço é fumo. Aí Jesus olha para a mulher e diz, mulher, se você soubesse, quem é que te pede água para beber? Tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva, porque a água que você pega deste poço para beber, para matar a sua sede física, vai tornar a ter sede novamente, mas a água que eu lhe der, vai jorrar para a vida eterna. Uau! Jesus se compara sendo a fonte da água da vida. Logo entendemos que a única maneira de nós matarmos a sede que a nossa alma possui, de servir um Deus, de ter uma divindade, só será suprida no momento em que nós nos encontrarmos de fato e verdade pela fé com Cristo Jesus. Cristo Jesus é a água que todo ser humano precisa beber. O verdadeiro cristão, ele terá sede, ou seja, fome e sede de Deus e de sua graça, terá sede da tua bênção e operação sobrenatural da sua vida. Você já desejou ardentemente se encontrar com Deus? Ou você só busca a Deus na hora que as coisas apertam? Na hora das dificuldades e das necessidades, Deus, através deste vídeo, está nos alertando. Deus é o maior interessado em desfrutar de profundo e íntimo relacionamento comigo e com você. Chegou o tempo de nós nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus. E para se relacionar com Deus, conforme a orientação das Sagradas Escrituras, não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser através de qualquer nome. Atos capítulo 4, versículo 12, vai dizer o seguinte, E não há em nenhum outro nome dado no céu ou na terra entre os homens, a fim de que os homens podem se salvar a saber no nome de Jesus. Foi Jesus quem disse. E se tiver que contestar com aquilo que nós pregamos, tem que contestar com os ensinamentos de Cristo. Porque quem revelou a nós a única maneira de se achegarmos a Deus foi o próprio Cristo, que era, por sinal, que é, por sinal, o Filho de Deus. E ele disse, mas quem escreveu foi o apóstolo, João Apóstolo do Amor, no capítulo 14, no versículo 6, do Evangelho segundo escreve João. Disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de Cristo Jesus. Na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 5, disse Paulo a Timóteo, e não há outro mediador dado entre os homens e Deus, senão Jesus Cristo, o homem. Poderíamos citar outros versículos que comprovam para a gente que a única maneira de nós desfrutarmos de um relacionamento profundo e íntimo com Deus é através da fé em Cristo Jesus. Sem sede de Deus, a pessoa morre espiritualmente. Não devemos, pois, permitir que coisa alguma faça diminuir o nosso anelo pelas coisas de Deus. Talvez eu fale com alguém que está desmotivado, que está sem esperança, que está desanimado, sem força para pedir a Deus ajuda, sem forças para estar desfrutando de comunhão com Deus. E Deus te trouxe até este vídeo para dizer para você, por mais fraco que você esteja, por mais fraco que eu esteja, por mais fracos que nós estejamos, se nós ainda tivermos sede por Deus e a presença dele e nós clamarmos o auxílio e o socorro dele, certamente ele virá nos socorrer, saciará a nossa sede e nós estaremos alegres na presença dele em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Fique com esta palavra no teu coração e eu quero ministrar uma oração sobre a tua vida e sobre a tua casa. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de teu Filho amado Jesus Cristo, somos gratos a ti por mais um momento de devocional na tua presença. Quero te agradecer pela minha vida, minha família, por mais uma noite que o Senhor tem proporcionado a nós, por mais um dia que o Senhor nos dá o privilégio de estarmos respirando, de estarmos vivos, de louvarmos a ti. Pai, eu sou grato a ti. Pela vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, deste irmão, quero louvar a ti pela vida dele, pela vida dela, que estão orando comigo agora. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que temos de poder te servir, de poder, ó Pai, exercitar a nossa fé através da oração. Obrigado pela fé que está dentro de mim. Obrigado por me permitir crer no Senhor e confessar o Senhor como o Senhor da minha vida. Pai, eu sou grato a ti, porque por muitos anos eu procurei saciar a minha sede, matar a minha fome de diversas maneiras, em diversos lugares, fazendo várias coisas que hoje eu entendo eram coisas malignas, eram coisas que não honravam o Senhor, abominações aos teus olhos, mas o Senhor teve compaixão de mim, o Senhor teve misericórdia. E hoje nós estamos aqui, Pai, para abençoar estas vidas. Obrigado pelos 520 inscritos do canal. Obrigado a Deus por aqueles irmãos que sempre estão nos dando uma palavra de incentivo, acreditando no nosso ministério, no trabalho que estamos desenvolvendo através deste meio de comunicação, desta plataforma, desta ferramenta, o YouTube. Obrigado, meu Deus, pelo ar que respiramos, por tuas bênçãos, pelos teus livramentos, alcança a família desta irmã agora, deste irmão, dando saúde, operando milagres, e que o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre nas nossas vidas, quer através dos pequenos acontecimentos ou dos grandes acontecimentos, pois tu és Deus que trabalha nas nossas vidas, que manifesta o seu poder nas pequenas coisas. Senhor, assim como o salmista expressa ter sede de ti como uma corça tem sede pelas águas, assim queremos viver também, sedentos por ti para que possamos recorrer à fonte, à fonte inesgotável que é o Senhor Jesus. Abençoe esta vida, abençoe o dia desta vida, abençoe os teus filhos, as tuas filhas, e que este sábado seja repleto da tua bênção, e que não falte sobre eles a tua graça, a tua paz, e a tua misericórdia. Assim eu oro e por fé eu lhe agradeço em nome e para a glória de teu filho Jesus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie, tenha um excelente sábado, que Deus prospera os teus caminhos e acima de tudo que ele guarde o teu coração e que você cuide da sua vida espiritual para viver coisas extraordinárias com Deus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, fiquem todos Obrigado.